Pô, mano, caralho! E aí? E o game novo? Pô, chegou hoje, Ben. Tô jogando com ele agora. Show. Chegou de tarde. Fala ainda. Chegou de tarde e aí botei logo pra instalar. Pra jogar. Pô, é... Tem umas diferenças, cara. E olha que a gente tá falando do jogo que é da mesma... Da minha versão, né? Geração antiga ainda. Mas tem diferença no som. Tem diferença na renderização. Cara, eu não presenciei nenhuma travada ainda. Nenhum lag. E eu tô jogando desde 9 e meia. Cara... No outro eu já tinha travado uma porrada de vezes. Ah, pô, Ed. É foda, né? Os jogos hoje consomem muito, mané. Esse jogo mesmo aqui não tá preparado mais pros nossos consoles aqui, não, mané. É mais antigo. Meu PS4, Xbox antigo. Atualização pra caralho, mano. Porra. Confira as armas e equipamentos. Dá tempo antes de mobilizar. Vemos o quê? Tá subindo por quê, cara? Alô, alô? Tá subindo por quê? Porra, cara. Eu sei. Eu tenho jogado assim ligado, hein? Tô vindo sério, tô... Vai chegar o mapa novo aí. É, tô ligado. Uma ilha nova aí, né? Isso. Onde que chega? Onde que chega? Onde que fica, cara? Onde que chega? O treino acabou. Vai começar a luta de verdade. Inimigo entrando na A.O. Ai, ai, caramba. E aí, marca aí, marca aí. A prisão, né? Certo. Bora. Qual ponta? Aqui. Beleza. Se tiver aqui, eu pego. Em cima. E aí. Aí. Então vamos, né? Sobreviva para reduzir colegas de pilotão. Se tiver aqui. E aí o Fabiano, cara. Aí eu... Tô achando que a gente ia com os manito. Fala aí, Pablo. Fala aí. Achando que a gente ia... Caralho, que isso? Não, tô me dando aí. Então. É dali, eu tô me dando aí. Falei, porra, de informação. Fiquem de bruxos na hora da barredura. Pante aliado no céu. Atrava a dele. Deita aí, deita aí, deita aí. Todo mundo deita. Por quê? A barredura, ele tá marcado no mapa. Pô, eu fiquei marcado, velho. Como é que ativa essa porra? Ah, é do game. É aleatório. Ah, já pode levantar? Já. Na hora que ele fala, a barredura é feita, se vira. Caralho, mano. Que pôr eu, caralho. Nossa, o cara tá vindo em cima, velho. Ah, tomei tiro. Não sabia nem o botão. Tava tomando tiro, mano. Falei, Pablo. Tava de férias, cara. E eu? Tu, tu viajou? O Grimo falou que tava lançando o salto. Boa. Nosso inibidor de radar não vai. Tirei branco. Tirei branco. Nossa, morreu, porque... Vai no colete. Tá aqui. É ele lateral, lateral. Fica ali, galera. Tá de escudo. Maluco. Cadê a caixa? Ah, tá aqui. Beleza. Tá de escudo, maluco. Colete. Pulou, pulou. Pulou. Armamento indo pra sua direção. Ah, é pra cá. Ah, e quem que é no armamento? Tô em lá, hein? Vamos lá, voando já, rapidão. Saindo. Falvo marcado. Já tá ali, ó. Ei, aqui tá cheio de gente. É, então. Tá dando merda aqui. Acredita aí, ó. Tá aqui. Tá todo mundo ali dentro. Caralho. Porra, devia ter pegado bomba, mano. Tá lá na varanda ali, ó. Na varanda aqui, na varanda aqui. Nossa, eu estou indo, ó. Eu quero o meu loot, então eu morri no corredor. Tá no cantinho da varanda. No cantinho direito da varanda. Não vi, não vi. Não, já foi. Tá de roxo. Tem aqui. Tem aqui embaixo, hein. Tem aqui embaixo, hein. Pingue roxo. Embaixo do pingue roxo, né? Tô contigo. Ai, caralho. Pula, desgraça. Ih, é mesmo. Ele tá em cima já. Ah, tá aqui, cara. Não, vou matar. Eu matou. Terceira andar, mano. Ah, tem outro. Jogou o PKB. São dois, são dois. São dois. São dois, são dois. Tá deitado. Um tá deitado, o outro tá em pé. Linda. Tá sendo colhete. Bante inimigo ativo. Colega de Esquadrão remutilizando. Marcando ele. Será que está aqui? Ó, máscara. Munição. Tem caixa de munição lá embaixo também, tá, galera? Tive que jogar. Os caras tudo pendurado, mano. Eu tava querendo um explosivo. Ah, isso, tem até cartão. Sala essa porra. Não dá mais. Explosivo? Pega lá, pega lá. Tu não tem... É, então. Pra quando eu fosse carregar, eu... Ah, tá. Eu não tenho. Aí, esse maluco usa o... Loadout igual o que eu tava usando. Eu tô montado aqui. Ih, chegou mesmo de paraquedas. Tá vendo pelo lado de fora. Tá aqui, tá aqui. Ainda tem mais um aqui. Olha o cara, ele vem. Obrigado, ele. Ah, não acredito. Aqui, na casa, tem gente. Peguei, socorro. Pô, o cara tá no gás aqui agora? É, então. Ele tem que agora passar a selfie e voltar de lado gás. A ponta caçada é identificado. Vai lá e se diverte, tá? Mano, eu vou ter que ir lá de novo. Não é possível que o cara saia daqui. Calma aí, eu vou dar liquidação. Morreu, morreu. Calma, calma. Calma aqui, Roberto. Aliás, caralho. Não pingou não. Aí, caralho. Acho que o cara pira o peixe lá em cima. Pega, pega. Ah, não deu tempo. Selfie, eu tenho. Um colete? Eu tenho placa aqui. Oh, eu tenho um... Como é que é o nome? Caixa município. Eu compro aqui colete. Pega, peguei o estilo. Morreu, morreu. Boa. Dinheiro aqui, ó. O cara voltou lá na... Aqui, galera, ó. Caixa de colete. Presente. Caixa de colete. Estão indo. É a caixa. Esquece. Agora já... Ele está comprando. É, galera, prisão, hein? Tudo é prisão. É. E o... Caçada chemical. Se a gente se adiantar, a gente pega chemical. Aí, ó. Aí, ó. Falando. Falando. Não pingou não, hein? Então ele está sozinho. Alain. Mas não eliminou? Mas não eliminou. Corri para a casinha. Cuidado a janela, hein? Estou indo. Movendo a posição. Como assim? Está dando bala em quem? Vam te inimigo atingir. Claro, o cara subindo da escadinha. Vão sair aqui, ó. Vão sair aqui, hein? Tá. Beleza. A restação está mais disponível. Não é horas da mole. O cara está fazendo a bola. Continua a munição, é só falar. Eu... Eu jogo. Se não, me dá sniper aí. Bala de sniper. Bala de sniper. Opa, está saindo. Caralho! Mano, quem são esses caras, caralho? De onde? Do lado, lá. Eu estava mirado. O cara me antecipou na bala. Se eu derrubuei, se tiver ataque, joga no teto. Estou fudido. Galera, vamos antecipar. Vou blindar eles. É, vou antecipar eles. Galera, estou fudido. Vamos ter que sair pelo túnel. Aqui, ó. Olha lá, pulou aqui, ó. Vai vir aqui em cima, aliás. Aí, pulou pelo túnel. Galera, túnel. Eu já estou aqui, né? Peguei, peguei. É, estou na maior treta, túnel. Corta isso aqui. Corta isso aqui, não tem não? Mó treta no túnel, galera. Muita treta, muita treta, muita treta. Eu não sei se vou conseguir. Vamos, vamos, vamos. Aqui, ó. Vou por cima. Coloca aqui no muro. Coloca aqui no muro. Deve ir destruindo, mano. Aí, ó. Pula daí, pula daí, ó. Pula daí, ó. É, está aqui em cima, está aqui em cima, está aqui em cima. Ah, está aqui em cima. Está marcando. Eu estou atirando em cima, estou atirando em mim. Eu estou sem, estou sem self, hein. Estou, estou indo. Vai, clica aqui. Ai, caralho, eu não tenho... Ah, caralho, não tenho nada. Comprou? Como assim? Você comprou, vai morrer. Lá na prisão, Grêmio. Ah, estou indo no cu. Pula, meu ovo. Ah, não. Camperzinho. Claro. Claro. O cara me matou. Aí, ó. Aí, lado direito aqui. Aí, Grêmio. Está em cima de você. Em cima de você, Grêmio. Hum? Está no gás. Está no gás jogando bomba em tu. Está jogando. Só da costa e mata ele. Não, porra. Não tinha como fazer. Vai para a porrada. Caralho. Dá soco na cara dele. Eu achei que só tinha um de cima. É porque eu não tinha como marcar, cara. Eu estava assistindo. Eu estava assistindo ele.